Como nós, que é de maradão, hoje é do mal, quero que agora se fuma bem Hoje eu saí, feliz e feliz, só porque eu achei que tava tudo bem Não me lembra mal, filha de casal, toda nossa pessoa, tudo bem Não me lembra de mim, como eu vou viver, só que eu vou ser o país Não me lembra de mim, não me lembra de mim Não me lembra de mim, como eu vou viver, só porque eu achei que tava tudo bem Não me lembra de mim, como eu vou viver, só que eu vou viver, só que eu vou viver Não me lembra de mim, como eu vou viver, só porque eu vou viver, só que eu vou viver, só que eu vou viver